E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre a nova chegada do novo motor gráfico ao iFootball 2023, ou ao iFootball 2024. Vamos entender melhor como isso deve funcionar, tá, rapaziada? E tô lembrando, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque esse é um ponto muito importante pra galera que quer ver mudanças bruscas dentro do jogo, né, cara? Porque como vocês sabem, quem já acompanha o jogo de mais de um tempo sabe que o motor gráfico faz muita diferença. E lembrando, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação, nem nenhuma novidade do que sairá nos próximos dias. Relacionados aí, futebol, a UFL, a EA e FC24, todas as novidades e informações que você irá acompanhar aqui no canal. Então vamos lá, vamos sem perder tempo, tá, rapaziada? Porque como vocês sabem, o que dita, como um jogo vai se comportar, tanto graficamente quanto jogabilidade, gameplay, é sim um motor gráfico, né, cara? Pra quem já acompanha, quem já joga os jogos de futebol um pouco mais de tempo sabe, né, cara? Sabe quando a EA também fez aquela alteração da Ignite, que até então era um outro gráfico do FIFA 16 e para o FIFA 17 se colocaram a Frostbite, o mesmo motor gráfico que está presente até hoje. E do FIFA 16 pra 17 é legal porque teve uma grande mudança, né, cara? E até hoje com o mesmo motor gráfico, muito pouco foi se visto, né, cara? Dá pra se dizer que mudou mais do 16 pro 17 do que pro 17 pro 23 em 6 anos, só pra vocês terem ideia, porque o mesmo motor gráfico foi mantido. Da mesma coisa com o PES, quando mudou lá do PES 2013 para o 14, que foi assim quando chegou, quando começou o grande regresso da Konami, né, cara? Que foi sim para a Frostbite, né, não, Frostbite não, foi sim para a Fox Engine, né, cara? Foi sim para a Fox Engine e ficamos com essa engine até o PES, até o PES 2021, né, rapaziada? E muitas pessoas tinham diversas críticas pelo motor gráfico e tornaram o jogo um tanto quanto travado. E no futebol vimos chegando um novo motor gráfico, esse, a Unreal Engine 4, né, rapaziada? Unreal Engine 4, que é esse motor gráfico que causou muita expectativa aos fãs de PES, porque era um motor gráfico que vinha sendo utilizado em vários jogos de sucesso, né, cara? Que davam uma maior liberdade para a Konami trabalhar, davam fazer gráficos muito fotorrealistas, dava também para fazer uma jogabilidade muito fluida, né, cara? Então sim, tinha tudo para dar certo, só que a própria Konami não combinou com eles mesmos e acabou sendo o maior fiasco de todos os tempos de um jogo de futebol. Vamos concordar, né, rapaziada? Realmente tudo que tinha para dar errado, deu errado. E isso já começou a expectativa da galera pela nova chegada do novo motor gráfico, que é sim um update da Unreal Engine. Como assim? Como vocês sabem, no eFootball 2022, no eFootball 2022, né, cara, que saiu no final de 2021, veio com a Unreal Engine 4, que é sim uma versão mais, é... mais antiga da Unreal Engine. E sim, já temos uma nova engine da Unreal, uma nova atualização, um novo update disponível no mercado. Se tratando da Unreal Engine 5, né, rapaziada? A Unreal Engine 5, que para muitas pessoas, vai ser sim o divisor de águas para esse futebol quando a Konami introduzir esse novo motor gráfico, que dá sim, é, o maior ferramentas para a Konami estar trabalhando, estar fazendo um trabalho muito mais bem feito do que fez com a 4, né, cara? Apesar de ter melhorado bastante o que foi no seu lançamento, o jogo ainda, assim, deixa muito a deixar em diversos fatores e diversos aspectos, né, cara? E a galera está muito ansiosa pela chegada do 5. Eu não sei se vai fazer grandes mudanças. Vamos falar sobre gráficos para a versão 2024 e um futuro vídeo que eu pretendo soltar ainda. Nessa semana, eles viram falar exclusivamente sobre o motor gráfico, tá, rapaziada? E como vocês sabem, cara, a Konami 5 já confirmou, é óbvio, que vai chegar sim a versão 5. A Unreal Engine 5 vai chegar no eFootball, tá, rapaziada? Então, se você tinha alguma, é, se desanimou com a possível chegada do novo motor gráfico, desse novo update da Unreal Engine, que é um motor gráfico melhorado, que eles resolveram diversos bugs que antes apresentavam, que tem mais ferramentas para começar a fazer um bom trabalho de forma mais fácil, né, cara? Eles que não entendiam muito bem como funcionava essa engine quando começaram a trabalhar lá atrás, por isso que o jogo veio todo cagado, né, cara? Agora sim, essa 5 vai sim dar uma maior liberdade para a Konami poder estar fazendo um trabalho bem mais bonito e bem mais bem executado, né, cara? E muitas pessoas me perguntam diariamente, sim, rapaziada, eu recebo essa pergunta quase diariamente, sobre a Unreal Engine 5, né, mano? A Unreal Engine 5, que eu tenho certeza absoluta que vai sim melhorar o jogo, se não melhorar de cara, vai sim ser um processo com o tempo. A Konami sim, trabalhando de fato com a Unreal Engine 5, depois que introduzir dentro do jogo, com certeza vai ter diversos benefícios, não só em questão gráfica, mas também na jogabilidade, principalmente, acredito eu, né, rapaziada? Principalmente na gameplay. E a Unreal Engine 5, rapaziada, talvez seja mais uma das novidades que a Konami sim está guardando. Eu vi diversas informações falando sobre isso, só que ainda não é oficial. Já sabemos que vai chegar, isso é fato. Só que não sabemos ainda oficialmente quando vai chegar, só que, pô, se vocês pesquisarem diversas fontes e diversas informações, todas elas apontam na chegada dentro do eFootball 2024, né, cara? Dentro do eFootball 2024, que possivelmente já pode ser colocado, não à venda, né, cara? Mas colocado à disposição de todos os fãs gratuitamente, como a gente já sabe que vai funcionar, já com a Unreal Engine 4, com a Unreal Engine 5, né, cara? Seria bem legal, né, mano? Seria uma excelente novidade para o novo jogo, porque talvez podemos ver, de fato, uma nova versão com uma nova cara, né, cara? Com uma nova cara. Fora todas as outras novidades que eu já confirmei para vocês também, que vai chegar na versão 2024. Se você não viu, falamos sobre Master League, sobre novos times autênticos. Dá uma olhada no card aí acima, tá, rapaziada? Aqui também foram prometidos para o eFootball 2024, se você quiser saber mais detalhes. Dá uma olhada aí no card, tá, rapaziada? Mas, sim, pelo que eu vi, todas as informações que foram disponibilizadas, tanto essa semana quanto desde o começo do ano, falam sim, todas elas apontam que a Konami sim está planejando e colocaram o Real Engine 5 já no lançamento do eFootball 2024. Então, possivelmente, deve lançar um trailer, né, cara? Já com essa nova cara, assim, realmente for ter uma mudança bem explícita. Se eles quiserem, eles fazem, tá, rapaziada? Essa mudança explícita, porque empresas que a gente via trabalhando com o Real Engine tinham gráficos muito melhores, com o Real Engine 4 já tinham gráficos muito superiores a esse do eFootball, então se a Konami sim colocar a versão 5, fizer um trabalho muito bem feito, tem, sim, tudo para termos gráficos sensacionais, tá, rapaziada? É, gráficos, não só gráficos, mas uma gameplay muito mais fluida e sem bugs, tá, rapaziada? Isso sim, se a Konami quiser, consegue, sim, introduzir todos esses pontos. O que pode, é claro, sempre atrapalhar, é, sim, o fato de ser um jogo adaptado, entre aspas, para as versões mobiles. Um jogo, sim, que é feito com prioridade na versão mobile. Então, isso, infelizmente, pode, sim, acabar regredindo um pouco o potencial, né, cara? O potencial, o provável potencial que o jogo poderia se apresentar com esse novo motor gráfico, né, cara? Sim, se não fosse todos esses pontos mobiles, a Konami sim estar priorizando ainda mais essas versões, poderíamos, sim, ver um jogo muito lindo graficamente, porque, com certeza, tanto a Real Engine 4 e, principalmente, a Real Engine 5, sim, tem ferramentas e tem poder para fazer isso. Consegue, sim, com essa ferramenta, com esse novo motor gráfico, principalmente, fazer um jogo de nova geração, um jogo de fato, né, XTG? Coisa que a gente não está vendo e coisa que vocês não estão vendo na tela nesse momento, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Sim, esse jogo que vocês estão vendo na tela roda no PS5, por incrível que pareça, e, vamos ser sinceros, é, cara, não parece um jogo de PS5, isso é fato, né, cara? Isso é fato. Então, sim, eu estou muito ansioso para a Konami começar a trabalhar com esse novo motor gráfico, já introduzi-lo no EFUTO 2024, porque aí, sim, podemos, de fato, ver um jogo com uma nova cara, com novos gráficos e, também, uma nova jogabilidade bem diferenciada e, se Deus quiser, né, cara, bem melhorada. Mas, rapaziada, o vídeo foi esse e muitas pessoas estavam pedindo para eu falar sobre o novo motor gráfico, sobre a versão SIM da Real Engine e quando ela chegaria, tá, rapaziada? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder as próximas informações. Até a próxima e... Falou! 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 Tchau!